Pessoal tudo bem? Acabei de receber aqui o encomenda do Lucério, rapaz eu fiquei impressionado o correio veio duas vezes eu não consegui escutar e agora eu fui lá retirar, eu inclusive recebi antes do previsto, o previsto era para o dia 10, chegou bem antes, então eu fiquei muito feliz com isso, estou querendo parabenizar o Lucério e toda a equipe, o Samuel e tudo, estou muito impressionado, obrigado também pelos brindes, recebi aqui o chaveiro, vou usar, já tem lugar para pôr o chaveiro, recebi dois na verdade, tem também os adesivos, vou botar lá no caderno, agora pessoal, quanto a qualidade do material, do produto, realmente é impressionante, eu fiquei muito impressionado com a qualidade, é assim de uma certa forma rústico, não são facas daquelas de fabricação em série, é uma coisa artesanal, realmente muito robusto, é um laço assim extraordinário, acabamento muito bom, o cabo muito bonito, acabamento todo bem feito, estou muito impressionado, essa daqui é uma faca tática, que tem um quebra-crânio, tem um passador aqui, não sei se é muricatiária essa madeira, mas é muito bem feito, impressionado também com a bainha, pedi todas as bainhas aqui, o Lucério fez, o couro é muito bom, um couro grosso, isso aqui vai durar séculos, então essa daqui é uma que eu recebi, a segunda que eu recebi também, muito impressionante, é só tanto, é um negócio também bem robusto, uma lâmina extremamente sólida, muito bem acabado, aqui no caso o cabo é de roxinho, tem também o passador, o quebra-crânio, né, bem robusto realmente, né, apesar que o corte aqui foi feito aqui, a afiação, né, só está aqui em cima, está aí embaixo, não tem afiação, mas não é difícil afiar, tem uns dentinho aqui que já veio, não sei porquê, parece que foi batido, não sei, mas não é difícil tirar, uma lima eu vou tirar, também muito robusto, a bainha, muito impressionante realmente isso daqui também, agora eu fiquei muito impressionado mesmo, foi com essa faca híbrida aqui, gente, essa faca é um monstro de uma faca, tá, gigante mesmo, dá para você matar um gorila, olha que esse negócio aqui, é um negócio impressionante, o tamanho, a pegada do negócio é muito boa, né, o cabo é de micarta com roxinho, também tem o quebra-crânio, tem dois passadores de fiel aqui, encaixa muito bem, o peso dela é muito bom, tá, um peso, ela é pesada, mas é um bom peso, né, por ela ser uma faca que não é muito comprida a lâmina, mas é muito bem feito realmente, muito impressionante, é um trabalho excepcional, realmente o Lucério está de parabéns a equipe aí, o Samuel, a bainha também é muito bem feita, tá, gostei muito mesmo, eu estou, eu estou, assim, superou bastante as expectativas, tá, é muito robusto realmente o material, produto de primeira, essa faca aqui é realmente impressionante, tá, gente, eu fiquei muito impressionado quando eu peguei nela, né, eu fiquei, assim, bem espantado, né, com a potência da faca, né, uma coisa assim, na verdade é um facão, né, ele ia ter um peso bom, né, não é muito pesado, é, o mato, assim, muito bom, a gente que fica, que gosta de andar no mato, muito bom, agora, o que me deixou realmente, assim, muito impressionado, que eu fiquei mais feliz, realmente, foi com essa daqui, essa aqui é um monstro de uma faca, gigante, realmente, o peso dela é muito alto, muito grande, é impressionante, essa faca aqui é o que o Denzel Washington usou, né, naquele livro de Eli, impressionante, gente, impressionante essa faca aqui, a pegada dela é muito boa, eu pedi para o Luceri fazer uma, um mosqueado aqui, com uma, com uma serra, né, para caso tiver que serrar alguma coisa no mato, um mosqueado muito bem feito, né, o, a, a bainha aqui, a, o cabo, né, muito bom, não, uma, um encaixe perfeito mesmo, ele tem um encaixe muito, o peso dessa faca é, 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 é monstro, é gigante, gente, isso aqui é coisa, ele é mais pesado que um machado, né, então ele serve com um machado também, faz fácil, você corta uma árvore grossa, né, madeira, pode cortar uma madeira aí bem dura mesmo, não tem problema nenhum, também tem cabo de roxinho, mas, ah, o que eu fiquei impressionado aqui com a pegada dela, né, muito encaixada realmente, né, o aço assim é um negócio absurdamente forte, né, isso daqui é coisa para durar séculos, viu, gente, olha, Luceri, parabéns, tá, eu tô, eu virei seu fã e olha que nós somos bastante exigentes, né, mas, realmente, você tá de parabéns, viu, eu vou, com certeza, recomendar você para os amigos e, olha, gente, pode adquirir os produtos do sério que não é brincadeira não, viu, o negócio aqui é sério mesmo, tá, grande abraço aí, hein, amigão.